Sabe aqueles títulos na internet que são bastante chamativos, muitas vezes até apelativos? Eles, inclusive, gente, são um sinal de alerta. Uma cartilha foi lançada, inclusive, para tentar identificar fake news, boatos, todas as informações que muitas vezes a gente acaba tendo como informação errada e a gente acaba colocando isso como verdadeiro. Então, o Vitor Garcês vai chegar agora aqui ao vivo para explicar para a gente as orientações desta cartilha. Oi, Vitor, bom dia. É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Ótima semana para todos nós. Fake news causam aí vários prejuízos, impactos na sociedade e, por isso, foi lançada a cartilha boatos neste mês. Essa cartilha é produzida pela Central de Estudos, Pesquisa e Tratamento de Incidentes de Segurança no Trabalho do Núcleo de Informação e Coordenação.br. Ela foi produzida neste mês com orientações para as pessoas sobre como não cair em fake news, identificar boatos na internet e evitar, então, assim, desinformação, compartilhamento de conteúdos falsos e até mesmo golpes. Essa cartilha, ela traz ali no documento que o primeiro passo é usar o bom senso. Na maioria das vezes, a gente se depara com um conteúdo falso, ali uma fake news, que traz no título um conteúdo apelativo, chamativo. Então, é preciso identificar algumas características desse conteúdo falso. Uma das formas é identificar o título. Além disso, o conteúdo também normalmente tem várias curtidas, comentários e o autor pede para que aquela notícia seja compartilhada. Porque quando um conteúdo tem várias curtidas, comentários, compartilhamentos, dá uma falsa ideia de que aquele conteúdo é verídico. As pessoas acabam confiando, então, nessa matéria. Além disso, a cartilha também orienta que as pessoas precisam checar a fonte e o autor, porque normalmente esses conteúdos não citam nenhuma fonte e não citam nenhum autor. Então, é preciso ficar atento nessas informações. E outra informação muito importante, Rodolfo, é não confiar em apenas um site. Quando a gente se depara, então, com esse conteúdo, surge aquela dúvida se a informação é verdadeira ou não, cheque antes em outros sites. Checar a informação em mais de um site, vários portais de notícias, porque se aquele conteúdo que você ficou com dúvida está sendo compartilhado em mais de um site, tem grandes chances da informação ser verdadeira e você não estar acreditando em uma fake news e também não estar compartilhando. Além dessas orientações para as pessoas não caírem, então, em uma notícia falsa, a cartilha também explica que é importante combater as fake news. Ou seja, não pode compartilhar um conteúdo sem checar antes se é verdadeiro. É preciso evitar o compartilhamento, então, dessas mensagens, dessas notícias, porque, como eu disse, uma notícia falsa causa vários prejuízos na sociedade, causa transtornos também, um falso alarde. Então, é uma notícia muito importante. Na tela agora está aparecendo um QR Code. As pessoas podem colocar a câmera nesse QR Code e elas vão ser direcionadas para baixar, então, esse documento, essa cartilha de graça e ter acesso a todas essas orientações, Rodolfo. Ô, Vitor, toda a ação voltada para prevenir a questão de notícias falsas, os boatos, isso é importante, né? Porque esse tipo de coisa se espalha muito mais rápido do que aquela fofoca de vizinho, né? Fofoca de vizinho demora um pouquinho mais para chegar, porque tem que passar de boca em boca ali. Esse tipo de coisa, não. Você coloca num grupo ali e já esparrama tudo. Aí, depois que a notícia foi compartilhada, aí é difícil de voltar atrás, né? Então, é importante, realmente, que você tenha bastante cuidado, saiba identificar o que é notícia falsa, de notícia verdadeira. A gente sabe que muitas pessoas, apesar de tantas orientações, acabam ali olhando, achando interessante, não se preocupam em checar, de fato, se aquela informação é real e sai espalhando aí. Aí pega mais água do que fogo em pasto seco. Então, gente, vamos tomar cuidado, né? Porque espalhar notícia falsa, inclusive, é crime aqui no país também. Então, vamos ficar bastante atentos. Ainda mais agora chegando as eleições. É importante ter bastante cautela e cuidado para não prejudicar ninguém. Vitor, obrigado, viu, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você.